E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O programa Guest está no ar aqui nas manhãs da TV Tarubá hoje, um pouquinho mais cedo por conta da nossa Fórmula 1 aqui na Band. E você já sabe, todo sábado você é meu convidado especial para acompanhar a cobertura dos melhores eventos de Londrina e de toda a região. Hoje você acompanha a festa que marcou os 14 anos da 2800 Music Club, que é o que você confere agora. Dá só uma olhada. Dia de festa, dia de comemoração, 14 anos de história da 2800. Aqui comigo está o Matheus, anfitrião aqui da noite. Estava na correria, disse, Matheus, vamos conversar comigo e contar um pouquinho, porque a festa não começou hoje, né? Teve... foram 14 dias, é isso? Olá, meu tio Godoy, tudo bem? São 14 anos de 2800. Esse ano nós tivemos uma programação especial para casa. Então, na verdade, não foi um dia ou um mês. Foram 14 datas de comemoração aos 14 anos dessa nova 2800, que vem trazendo sempre atrações novas, gente nova e sempre tentando melhorar e surpreender o cenário da noite londrenense. Nós tratamos os nossos clientes, na verdade, como amigos, como se fosse a família 2800. Nós sempre, quando chega uma pessoa nova, nós sempre fazemos questão de conhecer, de saber quem é, de atender da melhor forma. E, cara, acaba criando um vínculo mesmo, acaba virando amigo, tanto dos sócios, dos promoters, dos garçons, dos seguranças, dos barmans. Matheus, parabéns para você, para toda a sua equipe, para todos os seus sócios. E hoje é só comemorar o sucesso da 2800 Pais em Londrina e é referência no Brasil todo. Conta sempre comigo, sabe que eu estou sempre aqui, não só a trabalho, estou aqui me divertindo também. Obrigado, Godoy. Agradeço mais uma vez, mais um ano, fazendo a cobertura no aniversário 2800. E, certo de casa. Para mim é a melhor casa, gosto muito, muitas amizades, bastante, tudo que eu tenho que falar é que aqui é o lugar que você precisa estar. Gosto muito de estar aqui, vem para cá você também. Em minha opinião, eles sempre me acolheram muito bem, sempre me trataram como se fosse de casa e eu venho aqui todo dia, praticamente de quarta a domingo eu estou aqui e é sensacional. É uma casa maravilhosa, que eu me divirto horrores, vejo meus amigos, comemoro aniversário, sempre estou junto. Meu namorado é DJ da casa, então estou sempre aqui, é maravilhoso. Eu quero que você conte o pessoal de casa, o diferencial de tocar aqui na 2800. Cara, é sempre um prazer tocar aqui na 2800, o diferencial daqui é a vibe, é a galera, o público daqui é diferente e hoje é a legítima casa noturna de Londrina, que é a 2800. Eu acho que aqui, sem dúvida nenhuma, o atendimento é incrível, você vê aqui todo tipo de público, todo tipo de show e eu acho que para a cidade de Londrina é um enorme prazer ter um lugar como esse para a gente poder frequentar, não é mesmo? Claro, ela, lindíssima, vamos mostrar, vamos voltar, uma voltinha, sempre frequentando a 2800, eu quero que você conte o pessoal de casa, porque que você escolhe sempre a 2800 pra curtir a noite de Londrina. A melhor noite de Londrina há 14 anos, né? Gente bonita, gente legal, sem dúvidas, é a melhor balada de Londrina. Gente, particularmente eu acho a melhor balada, além de ter sertanejo, tem eletrônico, tem funk, tem pra todos os gostos, tem gente bonita, tem gente bacana. Se você quiser vir pra beijar na boca, vai ter gente bonita, se você quiser só vir dançar, vai ter todos os estilos de música. Gente, eu amo esse lugar. Muito obrigado. É isso. Meu, eu gosto muito da 2, porque aqui é diferenciado, né? Sempre que eu quero buscar alguma coisa diferente, pra ficar alegre, me animar, eu venho pra cá, porque as músicas é top, DJ top, cantor quando vem é top, todo mundo. E é tipo uma energia surreal das pessoas que tá aqui, então é tudo muito bom. Eu gosto muito da 2, porque sempre tem atração diferente, é um povo mais selecionado, não é um povo meio branca-louca, e eu gosto porque eu gosto, e é isso. Hoje, 14 anos de história da 2,800, é claro, a melhor balada de Londrina, né? Não pode faltar, né? A 2,800 me trouxe muito momento de alegria, né? Como sempre, muitas atrações boas, vem pra cá você que não conhece ainda, porque é sensacional. E você tá sempre aqui curtindo, festando, porque aqui é o lugar, né? Sim, é melhor vibe aqui. A 2,800 me trouxe muito tempo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Está no ar o nosso bate-papo de todo sábado, direto aqui do Nanica. E eu tô recebendo aqui, com muito carinho e muito orgulho, meu amigo Douglas Moura, que é tatuador das estrelas, tatuador de celebridades, youtubers. Ele vai contar toda a trajetória dele, como começou, sei que faz em torno de 15 anos, né? Faz 15 anos que eu faço tatuagem, Godoy. Eu comecei muito novo na tatuagem. Quando eu comecei, não é igual hoje, hoje tem todos os instrumentos, não tinha nada, não tinha referência nem nada. E eu lutei, corri atrás, tinha muito preconceito na época e consegui chegar ao que eu cheguei hoje. Como que deu esse start na sua carreira? Quando eu comecei, eu desenhava, fazia desenho de anime. Anime Dragon Ball, na época e tal, desenhava nas paredes de casa. Era muito engraçado porque minha mãe odiava eu ficar desenhando a casa inteira. Eu sempre pensei na tatuagem como uma arte e mostrar pro público que a tatuagem não tem, não existe preconceito. A tatuagem, você pode ter essa tatuagem tranquila, entendeu? Escolher a liberdade, você escolhe o que você quiser. Vamos falar um pouquinho agora de modismo, né? Tem a época de tudo, a época da estrelinha, do ombro, tem a época de modismo. Como que você encara isso? A tatuagem, hoje em dia, pessoal, ficou muito em segundo plano. A arte tá ficando em segundo plano. O que tá mandando muito é uma arte. Então o cara chega com a tatuagem de um famoso e quer fazer igual. A gente tenta conversar, tem todo um jogo de cintura, explica pra ele. Às vezes a tatuagem não tá tão legal, a gente dá uma melhorada pra poder aplicar bem. Quem você já tatuou de conhecido, celebridade, influência? Eu sei que cantor também já passou por você, Lucas Lucco, né? Lucas Lucco, que não tinha internet assim igual é hoje. Falei, ah, é? Ah, eu vou pra Londrina e tal, eu vou fazer uma tatu com você. Eu quero fazer uma tatu com você. Eu fui pro show dele, o assessor dele me chamou lá, eu peguei e fui lá no evento, conheci ele, tatuei ele duas horas da manhã. Desde então, ele me ligou várias vezes, fui pra Goiânia, fui na casa dele. Eu fiz bastante tatuagem no Lucas. Quem mais, Virginia? Virginia Fonseca, eu fiz muita, quase todas dela. Teve uma tatuagem que você fez do rosto do Whindersson Nunes, que ele mesmo ficou chocado com o talento, né? Ele repostou tudo, ficou incrível. Foi um cliente que chegou no estúdio, querendo fazer uma tatuagem de um artista, né? Aí eu falei, qual atuagem você quer fazer? Ele falou, ah, do Whindersson Nunes. Eu fiquei até meio assim, né? Geralmente, né, o pessoal faz mais tatuagem de artista americano e tal. Daí eu falei, pô, bacana, vamos fazer. Aí a gente fez a tatu, fiz uma arte na internet, ele até, o Whindersson Nunes repostou no Instagram dele. Eu fiquei surpreso, viralizou. Deixa eu chamar o Cris aí, ó. Mas eu vou mostrar já. Cris, vem pra cá, porque tem novidade. A gente tá na semana, né, que estreou o filme na quinta-feira. O filme da Barbie, já tatuou alguma Barbie? Não, quero tatuar. Quem quiser tatuar aí, vamos fazer. Eu acho que vai rolar essa semana, viu? Tá bombando ainda. Tem também uma bebida especial, que é a Pink Moralate e a sua é a Pink Limonete. Estamos no clima do filme da Barbie. Ah, toca aí, ó. Você vai provar as delícias aqui do Danica, o Cris vai explicar aqui pra gente, porque tem lançamento e já já a gente continua aqui com o Douglas. Bora, Cris, conta pra gente aqui. Conta pra gente essa novidade pro pessoal de casa conhecer, que é a torta dois mousses, gente. Nossa. Essa torta é a nossa, quer que eu segure aqui pra você aproveitar? Eu vou já apossando do programa. Essa nossa torta é o nosso lançamento, é a dois mousses, onde a massa dela é de chocolate, o recheio é de mousse de chocolate com Nutella e por cima, né, o mousse branco é de leite ninho e polvilhado leite em pó em cima. Então, pra quem gosta de doce, é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E aproveitando, né, que você tá tomando o nosso Pink Moralate, é a nossa bebida e o nosso Pink Limonete. A nossa bebida aí, esse Pink Moralate, legal que ela fica só até domingo, né? Então, só até amanhã. Pra você que tá assistindo o nosso programa, Guest, nosso programa, né? É nosso. Já vem, é... Aí fica até domingo, é uma edição limitada, que nós fizemos aí pro... Que tá viralizando. Ó, parabéns, que delícia, hein? Você não conhecia aqui ainda? Não. Agora eu tenho certeza que você, assim como tatuagem, vai viciar. Com certeza. O que tatuagem vicia? Cara, como eu fiz uma tatuagem hoje, na hora eu senti uma dor, porque no pescoço é mais sensível, né? Uma dor deve ter... Terminação nervosa, agora já passou já pensando em fazer outra. Obrigado, sucesso pra você, meu amigo. A gente se vê por aí. Qualquer novidade, traz aqui pro programa. Só vim pro programa, ou assista o programa sábado, recomende o programa sábado, compartilha com seus amigos e venha aqui na Nanica. Nanica é bom demais. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, Gustavo. Lembrando, né, que o QR Code tá lá na... Vamos colocar o QR Code agora? Pra... O frete grátis, pra quem comprar pelo nosso cardápio digital, que é pelo iFood. É só entrar lá, acessar, escanear e fazer seu pedido. E siga a gente no nosso Instagram, né? Nanica.pr.londrina, que agora estamos aqui na cidade. Pega o seu celular agora. Liga a câmera do seu celular, já clica aí no vídeo, na TV, já cai aqui no Nanica, já faz seu pedido, ó. Você não vai se arrepender, viu? Coisa boa demais. Só lembrando aqui o nosso horário de funcionamento, das 10h30 às 22h30, todos os dias. Então, não tem desculpa, nem horário aí, pode vir que estaremos prontos para lhe atender. Feito, vamos comer agora. Bora. Não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa.